Mais uma vez aqui no município de Trindade, aqui na Prefeitura Municipal, aqui no gabinete da Prefeita Elbinha, que está aqui ao nosso lado. Elbinha, mais uma vez, nós estamos aqui, é claro que registrando o prazer de estar divulgando as ações do Governo Municipal, iniciando a entrevista. Como você comenta, Prefeita, esse trabalho, o programa de trabalho elaborado pela gestão no tocante a obras assistenciais, bem como a obra de infraestrutura também, Prefeita? Boa tarde a todos os internautas, boa tarde a todos que estão sintonizados nesta emissora. E nós, durante esse ano que passou até os dias atuais, a gente vem desenvolvendo várias obras estruturais do nosso município, com o calçamento, nós conseguimos 5 quilômetros de asfalto aqui para o município de Trindade. E estamos, se Deus quiser, até junho, com as reformas das escolas da zona rural, são 10 escolas. E com o recurso próprio, nós conseguimos uma escola também, resgatamos uma obra que estava inacabada há mais de 10 anos. E que nós estamos reestruturando essa obra, tudo com recurso próprio, essa escola, e dando a finalidade, se Deus quiser, até junho, a gente está inaugurando e dando aos nossos alunos, aos nossos professores um conforto e uma qualidade de ensino-aprendizagem melhor. Bem, Prefeita, a Prefeitura Municipal também é mantenedora de alguma creche? Nós não temos creche no nosso município, quanto a prédio. Nós temos creche só no ensino. Então, ela é feita, dado a aula, o ensino-aprendizagem, nas instituições dos prédios de primeiro ao quinto ano, onde funciona a educação infantil. E nós temos duas creches que estamos lutando esse ano e quatro meses. Estamos junto ao FNDE, já fomos à Brasília e estamos aguardando as repactuações que nós estamos atrás, buscando através do governo federal e com o apoio também de Fernando Filho. Bem, Prefeita, nós sabemos que o município de Trindade, sob o ponto de vista econômico, se notabiliza com relação à cal, ao gesso. E com relação à pandemia, houve algum dano, justamente sob o ponto de vista econômico, aqui na região? Houve sim, porque a economia civil, a construção civil, deu essa paralisada durante a pandemia. E em relação à questão da economia local, quanto à questão do gesso, teve sim a queda por conta da pandemia, as vendas caíram, mas que agora está dando essa enguinada, ou seja, essa retomada. E quanto a essa questão, o gesso também aqui na nossa região é muito perseguido por conta da CPRH, as fiscalizações que são constantes aqui na nossa região e que o governo do estado, o governo federal também, não dá nenhum incentivo às nossas empresas. Então, isso também faz com que o ramo fique tímido, não, digamos, aflore com mais intensidade. Mas nós estamos aqui, apesar das dificuldades, nós também vamos agora, por conta do polo gesso, para que traga rodadas de negócios, para que a gente traga os bancos para perto das indústrias, nós vamos fazer agora a expo gesso, que está prevista agora para julho. Muito bem. Alguns prefeitos, aliás, melhor dizendo, algumas prefeituras, alguns municípios, isso ainda melhor dizendo, Elbinha, conseguem aí fazer implantação de parques eólicos, qualquer uma cidade dos ventos, enfim. Esse estudo também tem sido levantado aqui no âmbito do município de Trindade? Não. Nós temos aqui a nível de região, lugar mais próximo, onde foi feito o estudo e que houve a viabilidade aqui próximo, na cidade de Araripina, e no estado vizinho, que é o Piauí. A região de Simões, a região de Simões. Isso. Mas aqui, na nossa cidade mesmo, nós não temos esse investimento. Bem, nós estamos ainda, claro que vencendo, graças à ciência, graças ao esforço conjunto da gestão, esse problema aí da pandemia. Mas estamos também em ano eleitoral. Então, é um ano, de certa forma, atípico, um ano que requer atenção especial. Como a senhora avalia, você avalia, prefeita, a política, de um modo geral, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal? A avaliação política, hoje, eu posso dizer que aí no estado é de forma tímida, porque os grupos, os partidos aí que estão se articulando, estão se movimentando e que eu acredito que as definições reais só vão ter lá para junho, onde eles estão nas esferas federais, estaduais, com um parâmetro realmente definido. Agora ainda tem as articulações, as conversas de bastidores, mas sem nenhuma definição. Só depois das convenções. Isso, só depois das convenções. Eu vim aí, com a Câmara Municipal, existe essa sintonia, essa harmonia, essa parceria com o Legislativo, juntos, unidos, em prol do progresso do município, o bem-estar social desse povo maravilhoso? Isso, nós temos a Câmara. Lógico, não existe um governo sem oposição, existe a situação, existe a oposição, mas nós estamos, sim, fazendo um trabalho de consonância para que o povo não saia prejudicado. Então, estamos, sim, em sintonia para que o Executivo trabalhe dentro da, digamos, da legalidade e em sintonia, em parceria com o Legislativo. Então, em meio a todos esses fatos, prefeito, é uma mensagem de esperança, uma mensagem para esse povo maravilhoso, para o futuro bem mais promissor. Que trindade, como bem diz o slogan, trindade nesse ano de 2022, realmente ele tem sido a trindade da superação. e que nós temos superados muitos obstáculos que ficaram de gestões anteriores e que traz os impasses, mas essa, sim, é a trindade da superação e que nós estamos, não para dizer o que não foi feito, mas, sim, para realizar um trabalho que o povo de trindade merece.